Bora lá, primeiro giro É aqui que eu quero Boa, valeu Boto G Não sei se eu fiz certo Não é o David Beck Quem que é Será que é o David Beck É o Irvinho Irvinho, boa Caraca, no primeiro giro Ah, meu pai do céu Boa, 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 boa Já estou feliz De primeiro, já está bloqueado Aqui também Caraca Caraca, meu Não acredito no primeiro giro Com 100 moedinha Eita, pega Estou até emocionado Aqui agora Vou tentar de novo Esse bug aí Ô, Moto G Deu certo aí Primeira tentativa Deu certo, hein O Kiazinho Cheguei na hora certa Você viu na hora Que eu tirei o arco aí Eita, porra, hein Merece um print aqui Tá louco, meu Vamos de novo Vamos de novo lá, então Já está mais uma vez Uma vez no Robson Dois no Irvinho Ah, agora não deu Caraca Tem mais dois giros, hein Será que o David Beckham Vem, hein Se o David Beckham Vem, vai ser mitado, hein Bora de novo Vem, vai ser Ah, não vê, hein Caraca No primeiro giro, hein Vem bola preta, hein Mas vem bola preta, hein Vem o Cavana Bora tentar de novo Vem Olha o Nickzinho Oh, Nickzinho Olha o MotoGacebook Também vou fazer Bora lá Duas vezes no Irvinho Uma A segunda vez E a terceira vez no David Beckham Volta Clica em ver mais Contratar Ah, não vê Mas tá bom Mas tá bom Pelo menos tirei um Pelo menos Consenso a raiva Que eu passei Mitado, hein Valeu O MotoG Pelo bug aí, hein É, um lateral Já foi pra esquerda Agora só falta Um goleiro Aico E um lateral direito Pra completar o time De Aico É, pô Graças a Deus Graças a Deus Que eu consegui tirar o bravo Tá no time Vou evoluir ele lá Deixa eu dar uma cenada nele aqui Vou testar ele titular, né Pra ver se ele vai se dar bem Se ele for bem Ele vai ser titular, sim Essa versão dele é muito boa Agora evoluiu o bravo aqui Deixa eu te colocar Noventa e sete urguinha Foda Chegou no máximo Caraca, acho que eu vou fazer uma partida Pra estrear ele